Como vai? Seja bem-vindo ao 23º dia de leitura da Bíblia em agosto. Venha entrar na presença de Deus e abrir nossos corações para a sua palavra nesse dia. Vamos lá! Lamentações capítulo 4 Como se escureceu o ouro. Como se mudou o ouro puro e bom. Como estão espalhadas as pedras do santuário sobre cada rua. Os preciosos filhos de Sião, avaliados a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos. Mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão, e ninguém lhe o reparte. Os que comiam comidas finas agora desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçam monturos. Porque maior é a iniquidade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual foi subvertida como no momento, sem que mãos lhe tocassem. Os seus nobres eram mais puros do que a neve, mais brancos do que o leite, mais vermelhos de corpo do que os rubis, e mais polidos do que a safira. Mas agora escureceu-se o seu aspecto mais do que o negrume. Não são conhecidos nas ruas. A sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se, tornou-se como um pau. Os mortos à espada foram mais ditosos do que os mortos à fome, porque estes morreram lentamente, por falta dos frutos dos campos. As mãos das mulheres compassivas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira, e acendeu fogo em Sião, que consumiu seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Vagueiam como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas roupas. Desviai-vos, imundos! Gritavam-lhes, desviai-vos, desviai-vos, não toques! Quando fugiram, e também andaram oirrantes, dizia-se entre os gentios, nunca mais morarão aqui. A face indignada do Senhor os espalhou, ele nunca mais tornará a olhar para eles. Não respeitaram a pessoa dos sacerdotes, nem se compadeceram dos velhos. Os nossos olhos desfaleciam. Esperando o nosso bom socorro, olhávamos atentamente para uma nação que não nos podia livrar. Espiaram os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Está chegado o nosso fim, estão cumpridos os nossos dias, porque é vindo o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. O fôlego das nossas narinas, ungido do Senhor, foi preso nas suas covas. Deus, dele dizíamos. Debaixo da sua sombra viveremos entre os gentios. Reguzija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice passará também para ti, embebedar-te-as, e te descobrirás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará a tua maldade, ó filha de Edom. Descobrirá os teus pecados. Lamentações capítulo 5. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera, e olha o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estrangeiros, e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados, e não temos descanso. Aos egípcios e aos assírios estendemos as mãos, para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram, e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre da sua mão. Com perigo de nossas vidas trazemos o nosso pão, por causa da espada do deserto. Nossa pele se queimou como um forno, por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles, as faces dos velhos não foram reverenciadas. Aos jovens obrigaram a moer, e os meninos caíram debaixo das cargas de lenha. Os velhos já não estão mais às portas, os jovens já deixaram a sua música. Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós! Por que pecamos? Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião, que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Mas tu nos rejeitaste totalmente. Tu estás muito enfurecido contra nós. Esse é o fim de nossa leitura diária. Vem analisar e retirar lições importantes desse texto conosco em nosso devocional. Nos vemos lá.